Esse vídeo é um oferecimento de mota.multimarcas.bh Onde você encontra os melhores preços de aparelhos da Xiaomi e também de iPhones Torne-se membro do canal Nubons e consiga preços promocionais Links no comentário fixado Fala galerinha do bem! Aqui quem está falando mais uma vez é o Alan Conhecido também como Newport Noi E aí meu amigo DJ Clay 2, somos do canal do YouTube intitulado Nubons Os noobs que também são bons É isso aí pessoal E Destino 2 volta a dar o ato sua graça nessa bagaça desse canal E o objetivo desse vídeo é apresentar algumas mudanças de sandbox previstas para atualização de dezembro E foram anunciadas por Chris Proctor, que é chefe de design do jogo, no boletim semanal da Bungie do dia 11 de novembro Por se tratar de uma temporada longa, a Bungie decidiu realizar uma série de mudanças a partir do dia 7 de dezembro Quando se inicia o evento de 30 aniversário da empresa, em vez de aguardar até o lançamento da temporada 16 só em fevereiro Nesse boletim semanal fala-se apenas de mudanças envolvendo armas O link do boletim semanal completo estará aqui no comentário fixado Pois, para que o vídeo não fique muito longo, eu vou abordar apenas as mudanças de sandbox Que foi o principal assunto do artigo Pois bem, vamos começar o vídeo abordando mudanças que vão atingir alguns arquétipos de armas Começando pelas escopetas As escopetas de balote terão redução de bônus de dano no PVE de 30% para 20% Escopetas de bagos, para quem não sabe, são aquelas que disparam pequenas esferas de chumbo E irão receber um bônus de dano no PVE de 10% Já os fuzis de fusão lineares vão receber aumento de dano no PVE de 10% Com relação às espadas, espadas terão redução de consumo de munição nos golpes pesados de 8% para 5% Já os arcos terão aumento de dano de aproximadamente 10% contra inimigos comuns A velocidade dos projéteis de pistolas e fuzis de fusão vão aumentar de 999 para 9999 Pois bem, vamos falar agora sobre ajustes envolvendo armas exóticas Começando pela mitoclasta VEX Chris Proctor admitiu que bufaram demais a VEX e por isso vão realizar alguns ajustes Pois bem, sendo assim, a assistência de mira será reduzida em 25% O multiplicador do cone de assistência de mira, no modo fuzil de fusão linear Será reduzido de 1,1 para 1,05% E também serão necessárias 3 baixas no PVP, em vez de 2% Para ativar a sobrecarga da VEX Agora vamos falar sobre a Leão de Briga O Lança Granadas Leão de Briga será bufado na atualização de dezembro Vão mexer com os requerimentos para se obter recarga rápida Não serão mais necessárias baixas múltiplas para se ganhar o buff de recarga rápida Você garante o buff se der qualquer dano com a arma Se errar o disparo, ela irá recarregar lentamente O buff de velocidade de recarga vai aumentar de mais 50 para mais 70 E a duração do buff será aumentada para 7 segundos Com relação a Arbalete A Arbalete passará a ter Antibarreira como traço intrínseco Assim como já acontece com a Voto de Eriana Já a Simulador de Dormência receberá mais um buff E terá a capacidade do carregador aumentada de 3 para 4 E aumento de 6% de dano no PVE Olha a Regime Surus aí galera A Regime Surus vai receber um buff Durante o acionamento da habilidade característica Culatra de 2 velocidades Quando a Culatra de 2 velocidades estiver ativa Vai garantir mais 30 de alcance e mais 3 de zoom Já a pistola exótica com dano de Stase e Criostesia 77 Vai receber os seguintes ajustes O gatilho variável será removido completamente Irá realizar o disparo ao pressionar o gatilho Em vez de quando ele é solto O tiro carregado mudou para Recarga Especial Obter uma baixa com a pistola garante acesso a Recarga Especial Ao disparar um tiro carregado A arma volta ao modo pistola padrão E o tiro não irá mais desvaziar completamente o carregador O tiro carregado irá causar dano em área Congelando inimigos comuns e desacelerando os jogadores Acertos diretos ainda congela Com relação a Sopro do Leviatã A minha tá lá guardadinha no cofre O catalisador da arma vai adicionar vantagem Ritmo do Arqueiro Além dos outros efeitos já existentes A Sussurro Vermicular também está de volta galera Finalmente vou poder ostentar a minha Sussurro Com seu ornamento lindíssimo Ou fail dependendo do ponto de vista Os rumores se confirmaram A Sussurro Vermicular poderá de repente voltar ao meta em dezembro Ela receberá os seguintes buffs Será reduzido o atraso na ativação de respiração sussurrada do catalisador De 2,1 para 1,2 segundos Haverá mudança na recarga de prego branco Costumava ser 3 do inventário Agora tira 2 do inventário e 1 do nada E o dano no PvE terá aumento de 10% Com relação a Sniper Darcy A Sniper vai receber os seguintes buffs Serão diminuídos a oscilação O recuo e a perda de precisão em 50% Enquanto assistente pessoal estiver ativo Além disso assistente pessoal terá 1 segundo de atraso Antes de ser desativado por desviar do alvo O que ocorria imediatamente E o dano no PvE será aumentado em 20% Agora falando do canhão de mão má conduta Má conduta irá receber aumento de 50% No dano de explosão Agora vamos passar a falar do fuzil de batedor história do homem morto Os ajustes pelos quais a história do homem morto vai passar Causarão maior efeito no joystick Galera Haverá aumento da distância para perda de atração do retículo pelo alvo Nenhum efeito em mouse e teclado Haverá menos recuo Efeito reduzido em mouse e teclado E haverá mais precisão Efeito reduzido em mouse e teclado Isso lembra o que fizeram por exemplo com a última palavra São ajustes que são mais observados para jogadores joysticks Que é o meu caso Apesar de eu jogar no PC Eu uso joystick Agora vamos falar sobre mudanças envolvendo o catalisador da herdeiro aparente Havia um erro no catalisador da herdeiro aparente Que resultava em concessão de grande resistência a dano contra jogadores Esse erro será corrigido Nenhum efeito no PvE A resistência a dano contra jogadores será reduzida de 75% para 25% Agora vamos falar da condutor de Lorentz Será removida a regeneração de energia de habilidade ao coletar telemetria Agora vamos falar sobre a pistola exótica escolha do viajante E irá conceder 10% de energia de habilidade por acúmulo ao ativar A concessão era mais generosa nos acúmulos mais baixos E menos generosa nos acúmulos maiores A quantidade média por 10 acúmulos continua a mesma E além disso será reduzida a concessão de acúmulos por derrota de guardiões De 3 para 2 Bom galera, esses foram os ajustes envolvendo armas exóticas Reparem aí que alguns ajustes envolvem especificamente catalisadores Algumas armas como a própria Sussurro Vermicular Tiveram as suas maneiras de se obter Seus catalisadores removidos do Destiny 2 A respeito disso, Chris Proctor confirmou que todos os catalisadores Que não podem ser obtidos atualmente no jogo Estarão disponíveis em atividades do Destiny 2 Após o lançamento de Bruxa Rainha Bom, continuando agora vamos conferir ajustes envolvendo Algumas vantagens de armas Começando por injeção de adrenalina O desempenho dessa vantagem não era o esperado Sendo assim, com as mudanças Eliminações com a arma podem adicionar unidades individuais de dano Ou estender as já existentes Eliminações com granada Impulsionam os acúmulos imediatamente em 5 vezes E será diminuída a duração para compensar a ativação com a arma Com relação à vantagem arma Vorpal Concedia bônus de dano de 15% em todos os tipos de armas A partir de dezembro o bônus será de 10% para armas pesadas De 15% para armas especiais E de 20% para armas primárias O dano contra jogadores usando o Super não será modificado Vemos a partir dessa mudança um incentivo para os jogadores Passarem a usar mais as armas primárias, né galera? Com relação à lâmina do Redemoin Será aumentado o número de cópias necessárias Para atingir o dano máximo De 5 para 10 Monitoramento de pulso Será mudado o requisito de ativação De 90% da vida Para 30% de escudo Vai precisar de muito menos dano para ser ativado Agora vamos falar de mudanças envolvendo mods do jogo Começando pela Bandoleira de Acesso Rápido Ele é extensivamente usado em arcos e lança-granadas de culatra Mas quase nunca usado em outras armas Ao mesmo tempo serão reduzidas algumas das opções que os jogadores tinham Para aumentar a velocidade na troca de armas E os desenvolvedores queriam disponibilizar uma opção Que facilitasse a aquisição disso em todas as armas lendárias Eles dizem ainda que vão observar o desempenho dessa mudança no jogo E talvez fazer reajustes no futuro Bom, com isso a funcionalidade do mod será modificado Antes tinha-se mais 100 de manuseio E o tempo para preparar, guardar e mirar Era multiplicado por 0,9 Depois de 0,4 segundos sem munição Depois das mudanças, o tempo para preparar e guardar Será multiplicado por 0,9 o tempo todo Essa mudança também se aplica à vantagem carregador trocável Uma vez que usa o mesmo sistema nos bastidores Com relação ao mod, readaptação automática Foram vistos vários pedidos por uma opção de acessibilidade Que permitisse disparos automáticos Especialmente para armas semi-automáticas com disparo rápido Os desenvolvedores afirmam que tem uma opção de configuração Sendo preparada para uma temporada após o lançamento de Bruxa Rainha Mas eles decidiram aplicar um paliativo para ajudar os jogadores até lá Com isso, será adicionado um mod de readaptação automática de arma Que habilita o disparo automático enquanto se mantém o gatilho pressionado Serve para canhões de mão, pistolas, fuzis de batedor e fuzis de pulso lendários Como padrão, ele está desbloqueado para todos os jogadores Interessante, né galera? Vamos ter aí um mod que vai transformar esses arquétipos de armas em armas automáticas Vamos ver como vai ficar na prática Pode ser que isso altere a escolha de perks para você obter armas God Row Porque a partir disso aí você não vai precisar mais contar com esse perk Você poderá usar um mod para transformar a arma em automática No final do artigo fala-se sobre mudanças pretendidas para o futuro Uma delas é de que eles não gostam do fato de catalisadores exóticos Serem cobiçados por conta da capacidade de gerar orbes de poder E eles têm algo sendo criado para permitir que os jogadores obtenham orbes de outras maneiras Pretendem melhorias para os mods localizadores de munição Para conteúdo difícil no PvE Além disso, estão ajustando algumas exóticas Algumas dominantes no PvP Portanto, jogadores que gostam muito da dama de companhia Fiquem ligados, pois em Bruxa Rainha Provavelmente essa arma aí será a próxima da lista a ser nerfada Pois bem galera, e com isso encerramos mais um vídeo sobre notícias a respeito Destiny 2 Com destaque para as mudanças de sandbox Que virão agora na atualização do dia 7 de dezembro Se você curte esse tipo de vídeo Ou qualquer outro relacionado ao universo de Destiny 2 Ainda não está inscrito no canal Ou caiu aqui de paraquedas por recomendação do YouTube Se inscreve aí, você vai levar menos de 5 segundos É de graça E ao ativar o sininho você recebe as notificações E com isso não perde os nossos próximos vídeos Nem nossas próximas lives Espero que o vídeo tenha sido útil Se tiver sido útil, não deixe dar um like E compartilhe nas redes sociais Isso é muito importante para o nosso canal Se tiverem gostado do vídeo E não estiverem inscritos no nosso canal Não deixem de se inscrever no canal no Bons Os noobs que também são bons E até o nosso próximo vídeo Ou até a nossa próxima live Aquele abraço E até o nosso próximo vídeo